O que vocês acharam das críticas ao Neymar? Ele foi duramente criticado pelo Casagrande. Quem é Casagrande? É um comentarista esportivo. Do CR7 ninguém fala, né? Só quer falar do Neymar. Aqui está as estatísticas do jogo para analisar. Mas ele não fez os gols. Pode ser, mas o gráfico aponta que ele jogou bem. Bátio, você não pode ignorar. Ele jogou bem. Você não viu o jogo? O bom para vocês não foi suficiente para o PSG ganhar o jogo. Respondendo a sua pergunta, eu vim junto com o Casagrande. Eu sabia.